Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Zoom Boxing com essa sanduicheira multi-uso Hamilton Beach que faz um monte de delícia, faz hambúrguer, queijo quente, bagel até petit gâteau ela faz e eu vou testar pra ver se ela consegue fazer um sanduichinho gostoso mesmo vamos ver? Então vamos nessa olha aqui, já tô com a minha Hamilton Beach aqui em mãos já vou abrir essa cachola, que é isso que a gente quer olha aí deixa eu mostrar pra vocês o que vem, como vem e depois a gente testa ela funcionando deixa eu tirar esse isopor, pera aí ó, ó vou tirar esse isopor, nossa, olha isso gente é muito diferente coisa, nunca vi nada igual formato absolutamente inovador no início, olha essas meias extremas depois você acostuma até que é bonitinha é pequenininha, é compacta e ela promete fazer o seguinte ela promete que a gente pode fazer o sanduiche em partes separadas tipo o ovo em cima, o pão embaixo com o presunto e aí ela vai fazendo separadamente e depois ela junta tudo já montando o sanduiche eu quero ver se eu consigo fazer isso funcionar e além disso, além de fazer sanduiche também diz que você consegue fazer omelete, petit gâteau falar, filho! não sei nem o que que eu vou falar, filho! esse ferrinho aqui dela, tá vendo? esse aço na verdade ele é inoxidável e é aquele antiaderente então você não precisa passar a manteiga que ele não agarra ele tem uma placa lisa aqui na lateral que é justamente, olha aqui quando eu fizer assim depois que estiver pronto, ó, viu? pá! é assim que o sanduiche sai montado o cabo já é preso nela, não é aqueles cabos de encaixe a última vez que eu vi, não sei no dia hoje que o vídeo vai estar saindo mas ela acaba com um preço maravilhoso ah, ela além de ser bonitinha assim ela tem tanto na cor grafite como na cor vermelha antes de fazer o primeiro uso aqui tem que dar uma lavadinha nas peças, né? eu vou fazer o seguinte, vou ali rapidinho vou lavar minhas peças e já volto já pra gente tentar fazer o nosso sandubão aqui e ver se funciona tudo pronto, já separei aqui os itens que eu vou usar no meu sanduba tem um pãozinho, tem um queijinho tem um apresuntado e um ovinho pra gente testar montar tudo e depois ver se funciona eu vou começar botando essa parte aqui do meu pão parte de baixo, aqui dentro, tá? antes de ligar, não liguei ainda não mas você pode estar ligado já também isso aí é mais do gosto do cliente não vai ter miseria aqui não, olha só bastante presuntinho um queijinho que vai dar aquela derretida como a gente tá no rio, você pode notar que o queijo ele já vem semi-derretido mais uma demão de queijo aqui, ó mais uma demão de queijo, queijo nunca é demais vamos fazer o seguinte, vou fechar aqui vou ligar ela lembrando que, ó, liguei aqui direto no cabo porque essas sanduicheiras não tem botãozinho de liga e desliga, né? o negócio já vai começar a esquentar agora eu vou botar meu ovinho aqui pra ele me dando, ficando pronto com o ovinho ficar pronto e eu venho com essa parte aqui por cima dele o ideal é você botar o ovo em algum compartimento antes porque se ele estiver estragado você não vai estragar a sua receitinha só mais um aviso também pra galera enquanto a gente espera que o nosso sanduíche ficar pronto é que, ó, já acendeu a luzinha verde dizendo que tá na tenda, já tá trincando de calor eu acho que demora, gente, mais ou menos quatro a cinco minutinhos dependendo do que você for fazer se não tivesse o ovo, eu acho que eu fazia o sanduíche um pouquinho mais rápido agora, olha só como é que já tá o ovinho aqui já tá no ponto que a gente quer, galerinha agora foi o seguinte, ó vou botar o meu pãozinho ali vou fechar aqui agora a gente vai esperar mais um cadinho só pra dar aquele tochezinho no pão em cima e pronto, ó, vou desligar já tô ouvindo aquele barulhinho do esturricar do queijinho e do apresuntado com o ovinho pingando vamos lá, agora o momento chave, hein é só vir aqui nessa espátula, ó eu acho que funcionou, hein olha aqui olha aqui olha aqui você que não botou fé no seu amigo requeijão no chefe requeijo aqui se deu mal porque funcionou que é uma beleza olha aqui, galerinha aqui, olha só cortadinho com apresuntado sanduíche já saiu prontinho olha aqui, galera, show de bola ah, requeijo agora é a parte complicada porque, pô, como é que eu vou fazer pra limpar esse troço? gente, não é difícil é super fácil olha aqui isso aqui já tem um encaixe pum, você tirou, lavou na pia é, lava a louça é super fácil agora, vamos provar tá quente, hein uma explosão de sabor Hamilton Beach sanduícheira multiuso tá super aprovada agora é o seguinte eu vou deixar vocês aí espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? não esquece, se gostou do vídeo dá aquele like pode compartilhar com os amiguinhos vai lá no Zoom tira as dúvidas fala com o especialista e também, também se inscreve no canal não pode deixar de fazer isso porque a gente tá sempre trazendo coisas legais aí pra você ver e pra gente se divertir tá bom? valeu, galera um beijo do requeijo e eu vou nessa fazer o meu lanchinho aqui tchau, tchau hum, alguém quer?